Não incorpora sem assistir esse vídeo, hein? Vou falar um pouquinho do processo de incorporação. Oi, seja muito bem-vindo. Eu sou Pérola de Manjá, sacerdote zumbadista, e eu ajudo pessoas a se conhecerem melhor através da espiritualidade, aplicando a Umbanda na vida delas. Então, vem também pra esse mundo, coloca pra seguir aí a nossa página, curte esse vídeo e deixa aqui embaixo nos comentários a sua dúvida ou o último emoji aí do seu teclado, pra eu saber o que você anda conversando com os seus amiguinhos. Brincadeira, gente. Isso tudo é pra te ajudar a engajar, pra que a plataforma recomende os nossos próximos vídeos pra você, pra você ficar por dentro desse conteúdo. Porque se você tá aqui, é porque você gosta desse conteúdo, né, meu bem? Então, muito obrigada por estar acompanhando o meu trabalho. O que as pessoas não sabem sobre a incorporação? A incorporação é um fenômeno relativamente antigo, já é conhecido aí há um bom tempo, né? Pelo menos mais de 100 anos já sabemos da existência desse fenômeno. Mas a nossa espécie, a nossa sociedade e a nossa mente, ela evoluiu muito, a nossa capacidade de entendimento evoluiu muito, e hoje a gente entende que esse termo incorporar, que no caso ele remete a entrar no corpo, né, essa questão do in, né, ser colocado em, não é tão bem assim. O termo incorporação, ele não expressa corretamente o fenômeno em si. Ele foi muito correto durante muitos anos? Foi porque ele fazia a gente conseguir compreender e estudar o fenômeno e chegar no processo onde nós estamos hoje, de perceber um pouco além do que a gente conseguia perceber alguns anos atrás. Onde que eu quero chegar? Existem muitas pessoas que dizem assim, ah, aquele ali eu não posso incorporar porque ele é muito maior do que o meu corpo, ele não cabe aqui, ele não vai conseguir entrar no meu corpo, então eu não posso receber aquela entidade. Ah, aquela entidade ali, ela é muito pequena, então ela não vai conseguir se expandir, ela vai se expandir, eu vou ter muita dor no corpo quando ela tentar se expandir, ou até mesmo assim, aquele ali é muito grande, quando ele entrar em mim, eu vou sentir muita dor, eu vou passar muito mal porque essa entidade é muito grande, ela vai se espremer aqui dentro do meu corpinho, mirudinho, né, pequenininho, então não vai dar certo. Mas hoje, através dos estudos, junto até com as próprias entidades, a gente sabe que a incorporação, ela não é feita dessa maneira, a entidade, ela não entra no nosso corpo, a entidade, ela se liga através dos nossos canais de energia para haver uma comunicação entre o perespírito dela e o nosso corpo. Quando ela se liga com o nosso corpo, é como se a entidade ficasse de pé, assim, como se eu usasse aqui, a entidade fica de pé ao seu lado, e quando ela levanta o braço, nós levantamos o braço, porque o nosso corpo recebe o reflexo do movimento que ela faz, que ela intenciona. E esse é o processo de incorporação. Aí a entidade, ela se acopla em todos os nossos canais, principalmente aqui nas costas, que a gente tem um canal super grande, e no processo de desenvolvimento mediúnico, esse canal fica extremamente aquecido. Você percebe que ele está extremamente expandido. E essa comunicação, ela faz com que a entidade consiga controlar todo o nosso corpo, controlar os nossos movimentos, a verbalização, e a gente até mesmo consegue escutar a voz da entidade na nossa mente. Gente, é claro, isso é na grande maioria, mas não é uma regra. Existem as exceções. Quando a gente, então, fala de incorporação, a entidade não entrou no seu corpo. Por conta disso, isso tudo que eu exemplifiquei aqui, de, ah, a entidade é muito grande, entrar em mim vai doer meu corpo, isso não se aplica. A entidade não vai ter que expandir ou comprimir a essência dela para ela conseguir adentrar no seu corpo, porque ela não adentra nele. Ela simplesmente está ali junto, trabalhando em conjunto. É tipo aqueles grupos de nado, né? Como que é? Aqueles sincronizados. Eles estão fazendo os nados sincronizados juntos, porém, existe uma ligação espiritual que faz com que esse nado sincronizado funcione, né? Falando assim, a grosso modo para você. Tem uma imagem que eu já vi na internet, se eu encontrar aqui, eu vou pedir para o editor colocar essa imagem aqui para que vocês possam ver do que eu estou falando. Pérola, mas eu sinto muita dor na incorporação. Eu também já senti muita dor na incorporação. Mas é por causa da forma de trabalho da entidade. Ela utiliza os nossos campos de energia também para executar outros trabalhos, como descarregar uma energia ou como receber uma demanda para depois poder despachar em algum outro lugar, e etc. Uma infinidade de trabalhos energéticos que pode acontecer. E toda vez que essa energia adentra dentro do nosso corpo, porque energias, sim, energias podem adentrar dentro do nosso corpo o tempo inteiro. Quando essa energia vem e passa pelos nossos canais energéticos, nessa ligação, ela tem uma característica fisiológica. E às vezes essa característica fisiológica é a dor. Às vezes aquela dor, não tem um médium empata, que quando ele sente a dor de outra pessoa, ele acaba ficando com aquela dor dentro de si, ao invés de simplesmente saber que a outra pessoa está com dor, ele fica com aquela dor, porque aquela energia entrou e passou por ele. E ela acaba fazendo com que ele sinta esse reflexo fisiológico. Portanto, então, aí que nesse processo, a gente acaba sentindo alguma dor e algum desconforto. Quando é utilizada uma energia que desencadeia esse tipo de sensação. Simples e fácil. Direto e claro. Espero que você tenha entendido. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Deixa aqui embaixo seus comentários. E muito axé. Até o próximo vídeo.